Bom dia, tudo bem? O chefe chegou. Vamos fazer um exame agora chamado bioimpedância. Eu vou ficar daqui no tamanho? É uma boa meta. É uma boa meta? Eu gosto de metas boas. Não, pense grande será grande, pense pequeno será nada. Tá boa, exatamente. Pense pequeno será nada. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer um exame chamado bioimpedância. O Felipe Linares, ele é avaliador físico. E o que nós precisamos entender? Sua concentração de água fora do músculo, que é a retenção. Água dentro do músculo, que isso é glicogênio, isso é positivo. Tecido adiposo, gordura, massa óssea com massa muscular. Ok? Em cima disso a gente vai conseguir descobrir a sua taxa de metabolismo basal. Quantas calorias você gasta por dia parado, sem fazer nada. Aí a gente vai conseguir acrescentar o gasto de atividade diária do seu trabalho e o gasto da atividade do seu treino. Lembrando que você é um cara extremamente agitado, extremamente acelerado. A gente pode considerar aí de 20% a 25% de gasto diário só na sua atividade sem treino. Então você provavelmente já tem um basal bom, que você tem uma boa concentração de massa muscular e a gente vai ter um gasto calórico. Porque assim a gente vai conseguir saber exatamente o que fazer quando a gente quiser superávit calórico, quando a gente quiser déficit calórico. Mesma coisa com a Bettina. A Bettina falou que ia ficar do tamanho da Graciane. Ia ficar do tamanho da Graciane? Não, eu acho que a Bettina tá mais pra... Weasley? Não. Você acompanha as meninas da Wellness e da Bikini? Não. Conhece algumas delas? Vou mostrar depois alguns padrões aí, eu acho que você vai achar legal. Vamos lá. Bora? Vamos lá. Fih, bora lá? Vamos lá. Tá com a cara inchada, hein? Tá comendo, hein? Nossa, você tá me contando aqui, eu já tô assustado com a conversa dele. Ele é um ectomorfo puro. É, então, cara. O que eu vou passar pra você? Até pra te explicar o da Cunha. Senta aqui que ele vai preparar, vamos fazer aqui mesmo, tá bom? O que nós precisamos entender da Cunha? Nós temos três biotipos. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O problema é que nem sempre você é um ectomorfo puro, mesomorfo puro e endomorfo puro. O Fih, por exemplo, ele é um ectomorfo puro. É um cara que bate 7 mil calorias pra manter 84, 82 quilos. Tá com quantos quilos agora? 34 e meio. 34 e meio, ele falou. Você sabe que se eu comer 7 mil calorias, eu acho que eu vou pra 150 quilos. De obesidade, né? Não é de músculo. Então, é isso que eu tava analisando. Ele come muito. Ectomorfo puro. Você, na minha opinião, é um ectomorfo puro. Tem a ver com a xeróide? Nada. Nada a ver. Biotipo. As pessoas confundem metabolismo com genética. Já viu isso? As pessoas falam assim, a minha genética é ruim, meu metabolismo é acelerado. Não, você misturou duas coisas. Genética é aquilo que você herda dos seus pais, dos seus parentes. Metabolismo tá muito ligado ao que você faz. Eu tenho um metabolismo acelerado porque eu tenho muito músculo. Músculo respira. Logo, consome energia. Agora, o que você tem muitas vezes é a genética contra você. O Felipe Linares, por exemplo, ele é um ectomorfo puro. O metabolismo dele é acelerado? Claro que é acelerado. Primeiro, porque ele tem grande concentração de massa muscular. Segundo, é uma característica dos ectomorfos serem inquietos. A gente sabe aqui do Fih, né? O Fih faz um exercício e ele vai andando pra lá e pra cá. E você tem características de um ectomorfo. É raro te ver assim, ó. É raro. Daqui 10 minutos você levanta. Não, tô com certeza. Tô mentindo, Betila? Não. Tá se esforçando pra ficar sentadinho aí, né? O mesomorfo, ele é um ponto de equilíbrio entre o endomorfo e o ectomorfo. O endomorfo é aquela pessoa que desde garotinho, ele já tem um perfil um pouco mais robusto. Ele já é mais parrudo. Sabe aquele famoso ossudo? Só que muitas pessoas acham que são endomorfas, mas não são. É raro um perfil endomorfo no Brasil. É muito comum, ectomorfos e mesomorfos. Endomorfo é muito difícil, não é, Fih? Difícil. Bem difícil. Você atende, quantas pessoas você já pegou endomorfo puro mesmo? Caraca. 5% do que você atende? Nem isso. Nem isso. Nem 1%. Porque é uma característica muito ligada aos europeus. Principalmente da área leste europeia. Nos Estados Unidos também tem alguns endomorfos. Mas endomorfo não é um perfil muito comum. O perfil comum é mesomorfo e ectomorfo. No Brasil tem muito ectomorfo. Muito. Acho que o mais pego ectomorfo é mesomorfo. Para mim, pelos seus braços serem longilíneos, sua perna também, para mim você é um ecto para mesomorfo. O que é um ecto para meso? Você tem uma tendência de ser seco, pode ver que você é todo vascularizado. Só que também tem um equilíbrio para a massa muscular. O ectomorfo tem uma dificuldade muito grande em ganhar músculo. O Fih, por exemplo, ele luta todos os dias com relação ao seu protocolo de treino e dieta. Se ele ficar doente, 3 quilos e ir embora. Ele falou que ia assustar. Rápido. Porém, ele tem uma facilidade muito grande de eliminar gordura. Então ele está com o físico sempre condicionado. Entendi. Emagrece trincado, né? Emagrece. Ele perde massa muscular, mas seco. Mas seco e também cresce seco. Então fica um físico bonito. Você tem um perfil ecto para meso. E a gente vai trabalhar isso. É muito importante quando a gente reconhece o biotipo da pessoa. Porque junto com a taxa de metabolismo basal, mais seus gastos diários e treinos, a gente consegue chegar em uma dieta muito assertiva. Eu, por exemplo, sou um meso para ecto. Eu era magrelo. Você era magrelo, porque você é um ecto para meso. O magrelo é o ecto. Aquela criança magrela, geralmente, né, Fih? É. Porque tem muitas crianças que a gente confunde, vê ela gordinha e fala, ah, ele é um endomorfo. Não, é uma alimentação. O pai só dá porcaria. E uma coisa que conta muito é a infância e a adolescência. Porque até os 18 anos, as células de gordura, elas se multiplicam. Então você faz mitose e meios nas células de gordura. Depois dos 18 anos, elas só aumentam de tamanho. Então, claro que uma criança, um adolescente obeso, é mais difícil ele se tornar um adulto magro. É muito louco. Dentro do seu corpo, nós temos células... Dentro do seu corpo, nós temos células de gordura. Até os 18 anos, como o Fih falou, elas se multiplicam. Depois disso, elas crescem. Alguma amiga sua que fez lipo, quando ela engorda, é muito louco, ela começa a deformar. No local onde ela fez lipo, não cresce gordura. Começa a acumular. Porque você retirou as células de gordura. E o seu corpo, ele primeiro vai aumentar aquelas células... Que já tem. Que já tem. Até não dar mais. Quando ele não der mais, aí ele vai começar a fazer mitose e meiose de novas células. E aí a pessoa fica toda esquisita. Já explicou. É, o que acontece? Ela faz na cintura, ganha culote. Aí ela faz no culote, ganha na região adutora. Aí ela faz na região adutora, o braço começa a crescer. Subescapular, é o que mais ganha. A mulher tá de biquíni, aqui ó, bem embaixo da subescapular, é onde mais acumula a cabidão. É onde mais acumula. Entendido. Vamos se pesar lá, Vinho. Ó, pesadinho hoje, hein. Um pouquinho mais pra lateral. Pra ver se a altura é certinha. Vem um pouquinho mais pra cá. Pra trás? Pra frente. Pra esquerda. Pra lateral. Isso aí. Isso, pra gente deixar bem retinho. Estende bem. Estende tudo. E agora fica alto. Opa. Estende. Estende. Deu? Deu. Deu. Vou anotar, tá afim. Tá. Um setenta e cinco e meia. Um ponto setenta e cinco. Pode pesar. Deu cinco vírgula cinco. E o peso, Vinho. Tem até mesmo pesar. Tem pesar. Tirar tudo que você já tiver de metal. Relógio, corrente. Só relógio. Tem correntinha também. Correntinha também tem que tirar. Por que a corrente tem que tirar? Nós vamos fazer um teste que vai passar uma corrente elétrica no seu corpo. E isso altera. Perfeito. Por que isso deu bom? Isso. Oitenta e oito meia cinco. Bettina? Pode jogar. Pode jogar. Um sessenta e nove e meia. Bettina é alta. Bora lá. Sessenta e seis vírgula oito. Foi. Você olhou pra mim com uma cara do tipo. Foi o final de semana que você me proporcionou. Foi esse o olhar? Eu sei que eu tava mais pesado. Não, não. Tá ótimo. Vamos lá. Até porque você é muito alta, Bettina. Você não pode ficar muito mal. Deitado de barriga pra cima. Isso aí. Tô com os dados aqui, tá, filho? Tá. Você me fala? Os braços ao lado do corpo. Isso aí. Isso. Se for se chutar, Renato. Hã? Quantos por cento? Taxa de metabolismo basal? Ou percentual de BF? Os dois, vai. Vamos aumentar essa parte. O percentual de BF do da Cunha, na minha opinião, deve estar na casa dos 17. Eu também acho. Na casa dos 17. E a taxa de metabolismo basal do da Cunha deve estar na casa dos 2,4. Deixa eu até relaxar. Você lembra qual foi a última vez que você fez análise do percentual de gordura da Cunha? Rafael. Quando foi? Ah, três anos atrás. Nossa senhora. Palma da mão. Isso aí, pra baixo, pra baixo. André Cunha, você tem medo de choque? Não. De choque? Não. Deve ter que estar treinado, né? Se você for capturado, você vai tomar choque. Tem que aguentar. Tem que aguentar, né? Acho que você perguntou pra pessoa errada. Não, vai que... Edo é uma coisa que realmente não faz parte do dicionário do da Cunha, velho. Eu só quis o conteúdo, Renato. Ah, dá pra ver mesmo. Não, porque as pessoas ficam aqui falando quando a gente vai fazer isso. Ah, isso vai dar choque. Eu tenho medo de choque. Não, mas eu vou falar... Parece loucura, mas tudo que é dor, sofrimento e tal, tudo que tem que acontecer, tem que passar e não pode reclamar. Porque se não tem que se esferrar, você tem que aguentar. Seis anos de exército, o seu tempo de guerra. É sério, se você tomar, você tem que aguentar, tomar porrada, tomar choque, arrancar as suas unhas. Nossa senhora. Vai, Fones. Você vai perguntar de novo do choque para o da Cunha? Vai perguntar? É bom saber essas coisas, né? Pra quem não tem medo de arrancar a unha, eu acho que esse negocinho que vai passar aí é tipo uma brincadeira. A gente vai ver ele mais vezes, né, Renato? Então é bom a gente já saber de algumas coisas. Parece loucura, mas eu penso assim mesmo. Não, eu acredito. Eu tenho que pensar. Ah, desgracente. Por exemplo, se você pensar, você tem medo de estar numa ocorrência e dar uma merda, dar tiro no cara e você ser preso? Não. Tem medo de ser preso? Não. Tem medo de morrer? Não. Tem medo do que? Se você tiver medo do trabalho. Não, se você tiver medo, você não faz o que você faz. Pelo amor de Deus, eu assisto todos os seus vídeos. É impossível fazer o que você faz se você tiver medo. A gente estava na praia assistindo ele. A gente estava assistindo você na praia esse final de semana da Cunha. Com a vida inteira. Quanto que deu a altura, irmão? Vamos lá. A altura aqui não bateu. A oitava empolgou 3 centímetros. 1,75 e... Mas sabe o que a gente tende a encolher? Caralho. Essa é a sua altura do exército e agora. Principalmente você que luta. Quanto deu? 1,75. 1,75. 1,75. Peso 88, 65. Idade 43 anos. Agora era da verdade. Eu e o Renato estamos a mesma coisa, hein? 17%. Para a Bettina vai ser mais difícil. Acho que dela vai dar uns... 21. 23. A mulher não pode ter o percentual de gordura de um homem, Bettina. Porque senão ela perde toda a estética. O saudável para a mulher é até 25. O saudável para o homem é até 17. Então você já percebe que é bem diferente, né? É diferente. Até porque existem estruturas que fazem parte do corpo feminino que são a base de gordura, como os seios, por exemplo. Aquelas atletas de fisiculturismo que você já deve ter visto, extremamente musculosas, elas chegam a percentuais na casa dos 5, 6%. Você percebe o peitoral dela totalmente fibrado, como o de um homem. Então é muito importante para a estética da mulher o equilíbrio. O que nós temos que buscar? Ter um percentual de gordura harmonioso em alguns lugares certos e outros não ter. Até pela parte hormonal também, né? Vamos fazer a da Bettina, depois a gente lê o de todos. Tá. Nada de metade. Tudo? É. A gente lê o esboço. E esse disso aqui. E o povo, entendeu? Vai. Eu já estou há 15 pra mim. Eu estou com 15. Você aceitou enche o olho. Tá com 15? Acertou. E a Bettina, eu já te falo quando você está no olho também. Quanto? Eu estou com 15. A Bettina está com 18. Não duvido, você aceitou o seu agora, vou ficar quietinho. A última vez que eu fiz, eu estava com o D7, mas foi por dobra. A dobra, ela tem uma pressão muito longa. Esse aqui tem uma pressão muito alta. Tem que tirar. Esse pressão não foi tirado. Não, não consegue tirar nenhum. É muito difícil. É que tudo que você tiver de metal no seu corpo, ele vai alterar a resistência e a reatância da corrente de energia. Foi em 69, altura? Em 69, sim. Em 69,5. Em 0.5. Vamos falar em 70, peso 66,8. Braços para frente, gente. Isso, assim. Brincadeira, tá? Ele não dá choque. É uma corrente imperceptível. A gente gosta de fazer isso. A gente gosta de fazer isso para tirar a onda com os outros, mas na verdade agora a gente ficou meio apavorado. A gente não vai para fazer isso. A gente ficou meio apavorado que a gente tentou assustar ele, ele assustou a gente, né? Ele assustou a gente, né? A gente sabe como ele dá a guardada aqui para frente. É, ele disse que é, exatamente. Ele disse que ele não tem medo nem que arranca a unha dele e a gente aqui, né? O que seria um laguí da empresa? Nada. Nada. Pelo contrário, ele vai se divertir. Delegado da Cunha, 43 anos de idade, possui quanto em percentual de massa muscular? 84% que representa 74 quilos e 600. Isso entre músculo e osso, os dois juntos, sabe? Isso é muito bom, hein? É bom? Bastante músculo, né? Ou não? Bastante músculo. Bom. Percentual de gordura. 15.8% de gordura, o que representa 14 quilos de gordura. Bom. Já está entrando o perfil atlético. Está ali, né? Isso. Retenção de água, água fora do músculo. Está com 36% de água fora do músculo e 63% dentro. Na proporção, está bom. Está bom também. Não tem problema de retenção. É. Só que na quantidade total de água, tem bastante. Como que eu sei? Ele tem 56 litros e 200 de água. Eu divido pela massa magra, tinha que dar 70, está vendo? Ele está dando 75 e 300. Mas é um percentual que a gente não adota muito, porque isso está ligado à concentração de massa muscular. Isso é isso. É um percentual que eu não gosto. Eu prefiro representar o de água fora do músculo. Só de água extra. Calorias. O homem gasta a caloria. Parado. Parado. Sem fazer nada. Parado. Deitado. Se você ficar o dia inteiro deitado, respirando, 2.400 calorias. Ah, então. Bate 5 mil dando risada. Aqui, viu? Vai tranquilo. Você vê, a gente sempre brinca. Como é importante a gente fazer a avaliação. A gente saber aonde a gente está, para saber aonde a gente vai chegar. Eu falo para os meus pacientes assim, é igual o Wazer. Tipo, ele tem que saber onde você está, para saber qual é o melhor caminho, qual o caminho mais rápido, mais curto, para você chegar aonde você quer. Se você ficar paradinho, deitado, deitado, sem se levantar, você gasta o equivalente a 2 quilos de arroz cozido. 2 quilos de arroz cozido. Só para insistir. Parado, isso é lindo. E a Bettina? Vem cá, Bettina. A Vazal dela é alto também. E o que foi? A Bettina está com medo do percentual dela. Tudo vai mudar. Fica tranquilo. O que tiver, a gente vai mudar. Massa magra. Está com 52,3 quilos de massa magra. É bastante para a mulher. Representa 78,3% do seu peso total. Significa que você treina. Treina. É sério. A gente percebe quem treina e quem não treina, não é na conversa. É no percentual de massa muscular. É aqui. Esse exame não mente. É. Em quilos, ela está com 14,5 quilos de gordura. Que é o percentual da quanto? 21,7%. 21,7. Bom, mas dá para a gente baixar para os 16. Dá. 16, 15,16 é ideal. Com 15%, mais ou menos, de BF, você já vai ver toda a marcação do seu abdômen e as suas pernas, você vai perceber uma densidade maior, sem aquela sobrecapa que deixa a pele um pouquinho mais espessa. É isso. Taxa metabólica basal, por isso em lugar. Gastar muito, 1632 calorias. Caramba. Seu basal é muito alto. É alta, né? É o que eu ia falar. Ela é alta. A média da altura da brasileira é 1,56. O normal das taxas de uma pessoa com seu nível de massa muscular, o normal no padrão da brasileira é estar entre 1.200, 1.300 calorias de gasto basal. Aí você fala. 2.632. É esse papel que vai ficar com você. Aí eu falo assim, ué, mas são 350 calorias. Cara, 350 calorias a mais é num efeito dominó. Por quê? Se você tem 350 calorias a mais de basal, o seu treino tem um gasto maior. O seu cardio tem um gasto maior. Porque ele está tudo linkado ao basal. Se eu tenho um basal de 4.000 calorias e você tem um basal de 2.000, o meu gasto num cardio é o dobro do seu, mais ou menos. O meu treino é o dobro do seu. O seu dia a dia também. O meu dia a dia também. Um caminhar, um trabalhar é muito maior. Porque são 4.000 de basal se movimentando. Então, 350 calorias a mais, como você tem de basal ao convencional, dentre as outras mulheres, faz com que você tenha que comer muito mais. Com qualidade, mas comer muito mais. Você não vai passar por. Nem você. Não, eu tô tranquilo. Vamos fazer as medidas deles, rápidos? Vamos fazer. Sabe por quê? Com essas medidas, a gente vai conseguir avaliar o nível de evolução. Até porque ele tem um problema, o Fih. Ele tem uma assimetria de quadríceps. Por quê? Vinda de uma lesão. Uma cirurgia de cruzada anterior aqui, que tá com uma artrose. E ela tem que alongar toda hora. É eterno. É, esquecemos de falar a quantidade de água dela. Exato, porque é muito comum entre as mulheres retenção de água. É, ela tá com 57,9% de água intramuscular, que é estoque de glicogênio dentro do músculo, e 42,1% fora. O ideal é acima de 65% dentro do músculo e abaixo de 35% fora. Então você tem um problema de retenção de líquidos. Muitas vezes, essa retenção de líquido pode vir de fase pré-menstrual, ou de um final de semana um pouquinho mais descontrolado. Entendeu? Ela tomou uma cervejinha, comendo um salgadinho, essas coisas tudo. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que baixar um pouco essa sua retenção. Como é que a gente baixa essa sua retenção de uma pessoa que já se alimenta tão bem como você? A gente vai controlar um pouquinho mais o sódio, pra ter um equilíbrio hidroeletrolítico um pouco melhor. Ela só olha pra você, do tipo, olha quem me influencia aqui. Não, eu gosto muito de sal. Você gosta de sal? A minha comida é muito salgada. Nada é à toa. Eu falo, esses exames não mentem. A gente vai reduzir um pouquinho esse sal, e usar outras opções de tempero. E um detalhe que nós vamos fazer. Retirar um pouco de alguns alimentos inflamatórios. Pra que você, nesse processo inflamatório, não retenha água. Como glúten, por exemplo. Não que a gente vai restringir o glúten, mas reduzir um pouco o glúten pode reduzir um pouco mais a sua retenção. Agora é a hora de fazer testes, e ver o que o seu corpo se adapta muito bem, e que te faz bem, que te faz feliz, e aquilo que de repente não serve pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.